E aí jogador, beleza? Tudo bem com vocês? Vídeo rápido aqui no canal porque eu quero te mostrar uma possibilidade real. E quando eu digo real, é porque é bem provável que possa acontecer. Não dá pra se descartar do Flamengo ser campeão brasileiro nesse ano de 2021. Então já se inscreve no canal, deixa o seu comentário, ativa os sininhos que nesse vídeo eu vou te mostrar como isso pode acontecer. E fica até o final, porque vocês vão se surpreender no que eu descobri. Jogador, antes da gente começar, só pra te explicar. Eu não levei em consideração na simulação que eu fiz em acertar o placar. Eu fiz basicamente o seguinte, se é vitória, eu coloquei 1x0. Se é empate, coloquei 1x1. Se é derrota, coloquei 0x1. E aí eu comecei a fazer as simulações. Pro Flamengo, obviamente, eu precisei ser otimista, porque eu estou trabalhando numa hipótese que o Flamengo seja campeão. Pro Galo, eu também fui otimista. Eu não tentei ser pessimista com relação à equipe do Atlético Mineiro. Então fica até o final, que vocês vão ver como eu descobri que essa possibilidade pode ser real. Uma forma do Flamengo ser campeão brasileiro. Embora seja difícil, o Galo está bastante à frente. Mas o objetivo desse vídeo é te mostrar essa simulação e essa possibilidade. Fica até o fim. Olha, bem rapidamente aqui, o Atlético Mineiro hoje é o primeiro colocado com 59 pontos. Flamengo é o terceiro com 49, Palmeiras o segundo com 52. Nesse vídeo específico, eu vou focar na situação entre Flamengo e Atlético Mineiro. Os dois, a diferença entre os dois é de 10 pontos e o Flamengo tem dois jogos a menos. Abrindo agora a nossa simulação, o primeiro jogo que o Flamengo vai fazer para poder recuperar esses dois jogos atrasados, já vai ser na terça-feira, dia 2. Jogo que acontece, no caso, vai ser na terça-feira, dia 2. E aí, eu estou considerando aqui uma hipótese do Flamengo ser campeão brasileiro. O Flamengo precisaria conseguir nesse jogo pelo menos um empate. O Atlético Paranaense não vem bem no campeonato brasileiro. É verdade que o Atlético Paranaense enfiou uma sabugada no Flamengo no Maracanã de 3x0, mas não vem bem no campeonato brasileiro. E até há uma pressão com relação a vitórias nesse campeonato. Por essa questão de moral, enfim, que o time não vem bem no campeonato, eu acredito que o Flamengo consiga no mínimo um empate. E esse empate ainda estaria dentro das pretensões. Depois o Flamengo vai, no dia 5 de novembro, enfrentar o Atlético Goianiense no Maracanã. Acredito que o Flamengo consiga uma vitória nesse resultado. Lembrando que 1x0 não quer dizer que eu ache que vai ficar 1x0. Apenas para representar a vitória. Depois pega a Chapecoense fora. Tem que vencer a Chapecoense rebaixada. Provavelmente já estaria rebaixada nessa altura, matematicamente falando. Depois recebe o Bahia em casa. O Bahia tradicionalmente costuma complicar um pouco a situação para o Flamengo, mas acredito que o Flamengo, se quiser ser campeão brasileiro, vai precisar vencer esse jogo. Fora de casa pega o São Paulo. São Paulo com um trabalho novo. E aí o técnico Rogério Ceni vem trabalhando bem. Vai ser um jogo difícil. Acho a hipótese do empate também um pouco difícil. Mas nada... Se o Flamengo, mais uma vez, quer ser campeão brasileiro, precisa no mínimo pontuar nesse jogo. E não seria nada absurdo conseguir um empate. Embora eu ache que há mais chances do São Paulo vencer esse jogo. Depois recebe o Corinthians. Em casa, o Flamengo vai ter que vencer esse jogo. Ultimamente, o Flamengo tem conseguido passar bem pelo Corinthians. Acho que não. O Flamengo vai enfrentar o Internacional no dia 20 de novembro, no sábado. Num jogo onde já vai começar a preparação para a semana em que acontecerá a final da Copa Libertadores contra o Palmeiras. Acho que aqui o Renato Gaucho já vai estar poupando jogadores. Por isso, eu acho o resultado bem difícil. O Internacional é um time muito difícil a se bater no Sul. E não acho que será fácil conseguir uma vitória e até mesmo empate. Mas para as pretensões de título, precisa no mínimo pontuar também. Depois, vai até o Nordeste enfrentar a equipe do esporte em Pernambuco. O jogo que acontecerá na quarta, 24 de novembro. Aqui, eu acredito que o Flamengo já deve estar jogando com o seu time em reserva. Por isso, não acho que seja um jogo fácil e uma vitória também seja difícil. Diante do esporte, ela pode acontecer. Na simulação, coloquei um empate. Depois recebe o Ceará em casa. Aí você deve estar perguntando. Guilherme, como assim o Flamengo vai empatar com o Ceará em casa? O Flamengo tem um time muito superior. Esse jogo, pessoal, acontece no domingo, 28 de novembro. Que é um dia após a final da Copa Libertadores contra o Palmeiras. Eu não achei nenhuma notícia onde a CBF esteja dizendo que vai adiar esse jogo. Pelo menos na data em que esse vídeo foi gravado. Pressupondo que esse jogo realmente não possa ser adiado. O Flamengo vai jogar com um terceiro time contra o Ceará. Aí já recebe o Santos em casa. Isso já, creio, numa vitória sobre o Santos. E aí encerraria a sua participação no Brasileiro no dia 5 de dezembro contra o Atlético-Inguense. Acredito também numa vitória fora de casa contra o Atlético-Inguense. É importante lembrar que o Flamengo teria mais ainda um jogo a recuperar contra o Grêmio na Arena do Grêmio. Esse jogo não tem data marcada. Para as pretensões do Flamengo ser campeão brasileiro, precisaria vencer o Grêmio fora. E aí conseguiria esse resultado. Creio que o Atlético-Inguense vença o Grêmio no Mineirão. Vença o América Mineiro também jogando em casa. Vença o Corinthians jogando em casa. Que empate com o Bahia jogando fora. O Bahia costuma dar problemas para o Atlético-Inguense, principalmente jogando na Bahia. Vença o Atlético-Inguense fora. Aí você deve estar perguntando. Como assim uma vitória assim, cravada, fora de casa contra o Atlético-Inguense? Por que, gente? O Atlético-Inguense jogará contra o Atlético-Inguense? Esse jogo acontece na terça, dia 16 de novembro. E o jogo da Sul-Americana no dia 20. Então o Atlético-Inguense ou estará com o seu time reserva ou com o seu terceiro time. Então não creio que seja provável que o Atlético-Inguense vença o Atlético-Inguense jogando em casa. Depois creio numa vitória do Atlético em cima da Juventude. O empate com o Palmeiras fora de casa. E aí você deve estar se perguntando. Como assim o empate é encravado tão facilmente? Esse jogo acontece na quarta, 24 de novembro. O Palmeiras vai estar se preparando para a final da Libertadores. Creio que o Palmeiras estará aqui com o time reserva ou até o terceiro time. Considerando que o time reserva eu apostaria no empate. Aí aposto inclusive no empate contra o Fluminense em casa. E aí eu também estou trabalhando um pouco na hipótese do Flamengo ser campeão. No empate contra o Bragantino jogando em casa também. E encerraria sua participação no empate contra o Grêmio jogando fora. Aqui eu coloquei a hipótese que o Grêmio possa estar lutando contra o rebaixamento. E precisando vencer inclusive o jogo para não cair. Então jogador, mesmo com esses resultados, o Galo ainda seria o campeão. 79 pontos contra 75 do Flamengo. E o Palmeiras faria 73. Eu não entrei em detalhes nos resultados do Palmeiras. Mas olha só, vocês viram que nos resultados que eu falei, eu fui generoso com o Galo. Mesmo numa simulação para que o Flamengo fosse campeão. Com essa diferença de pontos, o Galo precisaria tropeçar de uma a duas vezes na simulação que eu fiz. E o Flamengo precisaria vencer de um a dois jogos que empataria na simulação que eu fiz também. Então voltando nos calendários dos dois na simulação que eu fiz, eu procurei encontrar jogos em que não seria nada absurdo dizer que o Galo poderia se complicar. E encontrei quatro possíveis jogos. O primeiro contra o Bragantino. Eu havia colocado empate. O Bragantino pode inclusive vencer esse jogo. Tem um bom time. Contra o Corinthians eu coloquei vitória do Galo. Mas o Corinthians pode conseguir arrancar um pontinho em Minas. Tradicionalmente o Corinthians costuma dar problema em Minas. O Grêmio pode estar na última rodada precisando de uma vitória. Eu coloquei empate. Pode ser que o Grêmio vença esse jogo também. E contra o Fluminense, tradicionalmente também o Fluminense costuma dar alguns problemas em Minas. Nada impediria do Fluminense conseguir vencer esse jogo a depender de como estivesse a situação do Atlético Mineiro. Agora lembra que eu falei para vocês no início do vídeo que eu voltaria aqui nessa tela? Esta aqui vai ser uma semana muito importante para a equipe do Flamengo. Então, se o Galo tropeça em pelo menos dois desses compromissos que eu acabei de citar para você, esses três empatos já seriam suficientes para o Flamengo ser campeão brasileiro. Veja que nessa semana difícil de disputa de Copa Libertadores da final, eu coloquei, eu assumi que o Flamengo faria três de nove pontos. E aí o Flamengo empataria na liderança com o Atlético, considerando dois tropeços do Galo, com 75 pontos, juntos, lá na liderança e o Flamengo venceria pelo critério de desempate. Mas a situação ainda poderia acontecer melhor. Assumamos que, no lugar de um desses empates, o Flamengo consiga uma vitória. Então, de três pontos, o Flamengo conseguiria cinco pontos. E aí teria mais do que suficiente, chegando a 77, julgando dois tropeços do Atlético Mineiro naqueles jogos que eu citei. Mas assumamos uma semana perfeita para o Flamengo. Consiga de seis a sete pontos nessa semana. E aí o Galo não precisaria tropeçar em dois daqueles compromissos. Bastaria um e o Flamengo estaria campeão brasileiro no final do ano. Então é isso, jogador. Eu dei a letra da simulação. Você que é flamenguista sabe agora a área mais crítica da tabela para o Flamengo, para ser o campeão. Pode até empatar alguns jogos mais difíceis aí, mas esses três jogos seriam fundamentais para que o Flamengo conseguisse manter as suas pretensões de vencer o Campeonato Brasileiro. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, seu comentário, a sua inscrição. E se o vídeo for bem, eu faço um outro mostrando outras simulações. Quem sabe a gente pode fazer também com relação ao Palmeiras. Tá certo? É isso aí, jogador. Fui!